A feirante Dona Irene participou ao vivo do programa Linha Direta e ganhou um presente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Para ela, é muito bom receber toda a equipe na feira. Eu não abri o presente ainda, mas é muito bom ganhar uma lembrancinha deles, né? O programa deles está sendo ótimo aqui na feira, eles vão sempre estar vindo aqui, né? O Grupo CIOF de Comunicação inovou mais uma vez e para homenagear as mulheres, o programa Linha Direta foi apresentado ao vivo de dois pontos da cidade, da Rua Cis e aqui da feira. É uma oportunidade que você tem, né? De rever os nossos ouvintes, aqueles que já nos conhecem, conhecer aqueles que não nos conhecem só através do rádio e numa data tão importante, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. A jornalista Rosilino esteve na feira como consumidora e gostou da homenagem recebida. A gente tem sempre uma relação comercial, você vai à feira, você vai comprar, a pessoa que trabalha, que vende, mas é sempre uma relação importante porque é uma relação de convivência. E todos os lados são importantes nessa sociedade que a gente vive. Eu acho que é um espaço gostoso, a gente vem aqui, a gente para, encontra os amigos, conversa. Parabéns à equipe aí, à TV, por essa homenagem e por estar aqui registrando quem trabalha e contribui para que tenhamos, inclusive, saúde com os alimentos que a gente compra aqui. A comerciante Silvana...